Ministro Aluísio Mercadante, vamos agora a Manaus, em Amazonas, Rádio CBN de Manaus, Samara Souza, bom dia. Bom dia, Cássia, bom dia ao ministro Aluísio Mercadante. Ministro, a minha pergunta é sobre os fábricos. No segundo semestre deste ano, o governo federal pretende distribuir pelo menos 600 mil fábricos para os professores. A nossa maior questão aqui é quanto às comunicações. Há uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério das Comunicações para viabilizar a internet, uma internet que funcione aqui na nossa região, principalmente no interior do estado, uma vez que até o telefone já é precário aqui em termos de comunicação. Então, quando a gente pensa em tablets, em computador portátil, até o governo do estado já distribuiu computadores portátiles aqui para os professores, mas os professores reclamam quanto a comunicação, quanto a ter acesso à internet. Há essa parceria entre o Ministério da Educação e das Comunicações para utilizar uma internet, até mesmo o telefone para que funcione aqui na nossa região, ministro? Olha, Samara, o Brasil é muito grande, complexo e heterogêneo. Agora, qual é a proposta que nós estamos implementando? Nós temos hoje um grande problema no ensino médio, uma invasão muito grande de alunos. Ou seja, primeiro porque eles não são alfabetizados corretamente lá no início do processo de aprendizado. Então, nós vamos lançar um programa, alfabetização na idade certa. Priorizar que o aluno até 8 anos saiba ler, escrever e domine as primeiras contas. Nós temos estados que crianças nessa faixa etária, apenas 4,9% não aprenderam a ler, como é o caso do Paraná, ou 5,1% no caso de Santa Catarina. E temos estados no Nordeste que 35% das crianças nessa faixa etária não aprenderam a ler e escrever na escola. Isso não pode continuar. Então, nós temos que dar prioridade, porque se a criança não aprendeu a ler e escrever quando deveria, ela vai começar a perder todo o acompanhamento escolar. Ela vai abandonar, em geral, quando chega no ensino médio, ela abandona a escola. Segundo, a escola tem que ficar mais interessante, porque o jovem, o adolescente, principalmente quando tem uma família estruturada, que valoriza a educação, ele não faz o que ele não quer e se a escola não está interessante, ele vai embora. Isso não pode continuar. E como o mercado de trabalho está aquecido, ele acha que vai ser melhor para ele começar a trabalhar mais cedo, e não é melhor para ele, nem para o país. Ele precisa concluir a sua formação. Então, nós precisamos criar uma escola mais interessante, mais criativa, mais inovadora. Um dos instrumentos que nós temos é a internet. Por quê? Porque, por exemplo, uma das grandes deficiências hoje é matemática, física e química. Faltam professores especializados nessas matérias. Então, nós estamos dando o tablet e estamos dando um portal digital. Eu, ontem, na minha apresentação na Comissão de Educação do Senado Federal, toda a minha apresentação eu fiz como eu acho que os professores poderão fazer, espero até o final deste ano, na sua sala de aula. Através do tablet eu fiz toda a minha apresentação e usei o portal digital para mostrar para os senadores como é que nós vamos fazer na sala de aula. Eu preparei a minha aula, no caso era uma exposição, levei lá elementos que eu achava fundamental, dados, tabelas, números, gráficos, informações, e fui apresentando no tablet e ia projetando na parede e os senadores acompanharam o debate. Nós queremos levar esse ambiente para a sala de aula. Mesmo que o aluno ainda não tenha acesso direto à internet, a sala de aula vai ter ambiente na internet. Por quê? Porque no nosso portal do professor nós temos 15 mil aulas lá que os professores podem pesquisar. 15 mil aulas disponíveis. E o professor que deu a sua melhor aula, ele pode propor colocar no portal e ter uma comissão que pode aceitar e ele vai compartilhar aquilo que ele fez. E cada vez nós vamos ter mais gente construindo e um ajudando o outro numa rede a dar as melhores aulas do Brasil. Além disso, nós estamos colocando no portal as aulas do professor Ken, que é um indiano que fez um trabalho espetacular. São aulas de 10 minutos que ele dá na internet e com exercícios. Se você não consegue fazer o exercício, o computador diz qual é a aula que você tem que assistir. E hoje tem mais de 200 milhões de pessoas acessando esse portal. Então está sendo traduzido pela Fundação Leman e nós vamos ter acesso gratuito para matemática, química, física e biologia, que são as nossas maiores deficiências. Então todo professor vai poder ter acesso a essas aulas e subsidiar, porque é um professor que especializou em como fazer de forma didática a apresentação das matérias. Então ele vai poder fazer essa pesquisa e quando ele for dar aula, ou ele mostra o professor Ken, ou ele prepara a aula dele do jeito que ele acha que deve preparar. E o tablet é um grande instrumento para isso. E nós vamos dar curso para os professores se especializarem até o final do ano, para eles dominarem essa tecnologia. Por quê? Samara, só para concluir. O quadro negro é do século XVIII. É de 1763. Os professores, nós, somos do século XX. Nós somos todos analógicos. A nova geração é do século XXI. Eles são digitais. Eles são do mundo da internet. Eles dominam isso com muita facilidade, os nossos filhos, com muitos dos nossos netos, com muita mais velocidade do que nós conseguimos. Nós somos imigrantes digitais. Eles são nativos digitais. Então o professor tem que se modernizar, a escola tem que se modernizar. Porque eu vou na casa de amigos, não conheço o filho de um empresário, de classe média, de profissional bem-sucedido, que o filho não esteja na internet e de qualquer idade está dominando essa tecnologia. Agora, vai na periferia, o pobre tem que ir na lan house lá para tentar entrar e dominar sem nenhuma orientação. A escola tem que preparar o Brasil para o futuro. E a escola tem que dar direitos iguais. Então essa geração tem que ter acesso às novas tecnologias na escola de aula. E eu vou brigar por isso. Nós estamos cada vez articulando mais o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação com o Ministério da Educação. Então nós vamos fazer. Agora, eu reconheço que na região norte do país, nós temos grandes dificuldades de acesso à internet. Hoje nós temos 52 mil escolas com banda larga. E temos 56 mil escolas com computador. Ou seja, 4 mil escolas têm o equipamento, têm a rede, mas nós temos que dar memória. Ele não tem acesso à internet. Nós precisamos melhorar esse acesso. No caso da Amazônia, só tem uma saída. A única saída é o lançamento de um satélite geoestacionário, que deve ficar pronto em meados de 2014. Custa 750 milhões de reais. Eu trabalhei esse projeto antes de sair do Ministério de Ciência e Tecnologia, junto com o Ministério da Defesa e com o Ministério das Comunicações. E nós pretendemos lançar esses satélites de grande porte para iluminar a banda larga da Amazônia. Porque na Amazônia, a gente não chega com internet por fibra ótica. Você não consegue atravessar a floresta para poder chegar nas pequenas comunidades do interior. Então a Amazônia vai demorar um pouco mais para ter banda larga de qualidade. Estamos trabalhando nisso. Chegamos em Manaus, você sabe, pela Venezuela. Só que chegamos em Manaus e já entupimos o sistema pela demanda que existe nessa direção. Então, algumas, as principais cidades da região, nós estamos usando as linhas de transmissão de energia para chegar com fibra ótica e com banda larga. Então, a RNP, que é uma instituição do MEC, MEC e Ministério de Ciência e Tecnologia, está colocando banda larga em todas as universidades, institutos federais de pesquisa. Mas é um problema, eu reconheço, talvez demore um pouco mais para algumas comunidades, mas nós estamos fazendo um esforço no Brasil inteiro. Agora, os professores do ensino médio vão ter o tablet, a sala de aula vai ter o projetor digital, nós vamos colocar todo o conteúdo, vamos treinar quem quiser e vamos permitir que o ensino médio no Brasil dê um salto de qualidade daqui para o ano que vem, para a gente estimular essa tecnologia, que não substitui o professor, nada substitui o professor, mas dá apoio ao professor para dar uma aula mais criativa, mais participativa, com novos recursos digitais. E aí